Por volta das 18 horas e 30 minutos dessa terça-feira dia 7 de julho, o homem identificado como Elton Magno de 31 anos colidiu com o cavalo que atravessava a pista na MA006 no trecho que liga Pineiro Pacas. Nossa equipe passava pelo local e registrou o fato. A vítima jogada ao chão e muitas pessoas que passavam no momento exato da batida pararam para ajudar. A polícia chegou minutos depois e ajudou a controlar o trânsito. Depois de mais algum tempo, enfim, chegou ao socorro médico e o homem foi atendido e levado para o hospital. A vítima recebeu o maior impacto na região da cabeça e sangrava muito e também ficou com vários ferimentos pelo corpo. Animais soltos na pista é um problema aparentemente sem solução em nossa cidade. Após várias pessoas perderem a vida por conta de acidentes como esse, manifestações foram realizadas, mas até o momento, ninguém foi responsabilizado. E a certeza da impunidade é que faz com que acidentes continuem acontecendo, tirando vida de pinheirenses ou deixando sequelas para toda a vida.